Música Pelo quinto ano, o público lotou a Igreja São Sebastião no Retiro para assistir o concerto do projeto Natal nas Igrejas, que começou no dia 2 de dezembro. A plateia se deleitou com as apresentações da Orquestra de Cordas e Cor Infante Juvenil de Volta Redonda, sob a regência da maestrina Sarigino, que após a apresentação falou sobre o evento. As vozes altivas, os instrumentos em alto e bom sons, os pratos soando, as vozes angelicais das crianças, as vozes do público, só vêm concluir e dizer que Natal é louvor, Natal é música e Natal é Jesus. A novidade na programação foi a apresentação da Orquestra de Cordas 2, que contou com a direção do ex-aluno e professor Daniel Diniz Magalhães. Eu entrei aluno, fui monitor, depois eu virei auxiliar. Quando eu me formei na primeira faculdade, que eu fiz licenciatura, eu virei professor. E à medida que a gente vai trabalhando com os alunos, isso vai despertando neles a vontade de tocar e precisa de alguém para conduzir. E foi acontecendo. Então, é um processo. Sucesso no mundo, levado pelos olhos, mãos e corações descompassados de músicos que conheceram o projeto ao visitarem a Cidade da Música, hoje, mais de 4 mil alunos da Rede Municipal e da Fundação Educacional de Volta Redonda, a FEVRE, fazem parte dessa rede que tem revelado grandes músicos mundo afora. O quadro abriu realmente essa comunidade para a gente e a gente tem se valido de se apresentar aqui muitas das vezes. Inclusive, ano passado, o Challenge Country foi feito aqui. Este ano a gente conseguiu fazer no 9 de abril, mas o ano passado foi feito aqui. E isso é importante porque as comunidades... Nós fizemos na nossa área de luz, nós fizemos lá no São Paulo Apóstolo, né? E, enfim, isso é para poder ir a comunidade conhecendo. Porque não adianta, por mais que a gente divulgue, não chega nas pessoas, né? Mesmo a Globo divulgando, mesmo o Canal 36 divulgando e tal, mas não chega nas pessoas. Então, a gente tem que chegar nas pessoas e chegar, sim. Porque a apresentação de rua não vale de nada para você fazer público. Nós tivemos aqui, há muitos anos atrás, o projeto Aquário no Rio de Janeiro e aquilo não faz público, aquilo faz movimento de massa. Público você faz com gente, com grupos, com grupos menores. E, então, aí um dia, Volta Redonda, vai ter um público também de rua. Mas é preciso que tenha uma infraestrutura adequada para você receber um público maior, 10 mil, 20 mil pessoas. Mas tem que ter uma infraestrutura, não só para quem vai assistir, como para o músico que toca principalmente. Então, a apresentação de rua é movimento de massa, não é cultura. Esse aqui é cultura. E aqui, em especial, aliás, quando a gente faz os concertos nas igrejas, mesmo no 9 de abril, nós temos uma finalidade de, junto com a música, fazer o louvor a Jesus. Porque é Ele que é a razão do nosso viver, entendeu? Então, algumas pessoas me criticam por isso, mas eu acho que, depois de 76 anos, a gente não pode mais pensar na crítica. A gente tem que pensar, assim, no alvo, no foco que a gente tem e Jesus ter me dado graça para que eu possa fazer isso aí. Eu não mereço nada, eu não valho nada, mas, com a força dEle, eu vou continuar seguindo. O Padre Alércio, da Paróquia São Sebastião, no Retiro, foi a chave-mestra para a comemoração desses cinco anos de parcerias com o projeto Volta Redonda Cidade da Música. Essa parceria de amizade entre o projeto Volta Redonda Cidade da Música e paróquia de São Sebastião começou em 2014, quando eu cheguei da Itália. E lá na Itália eu tive a oportunidade de ouvir belas canções, participar de grandes concertos. E, embora eu não estivesse aqui, mas eu sabia do projeto, porque, graças a Deus, boas notícias também se espalham, correm, né? E lá na Itália eu soube do projeto aqui, que envolvia as escolas, que era direcionado exatamente aos alunos da rede pública, mas não o conhecia muito. E, quando eu vim para a Volta Redonda, nesse interesse de oferecer para o bairro do Retiro e comunidades adjacentes, né, a possibilidade de se preparar para o Natal, não só na perspectiva religiosa, mas cultural, eu, de espontânea vontade, fui até o professor Nicolau, que ainda estava lá no Getúlio Vargas, e fiz o convite, foi até um pouco em cima na época, a gente faltava menos de um mês, e ele, de um carinho, de uma acolhida muito grande, e com a mesma maestria, se disponibilizou. E assim nós iniciamos esta amizade, que já estamos caminhando aí, né, para cinco anos. Tąco! Tão prazer! Tąco! 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 Ao final das apresentações, Orquestra e Coro Infante Juvenil abriram as portas para as mensagens natalinas. Que as pessoas estejam sempre juntas em família e que aproveitem esse momento para dizer eu gosto de você, eu estou com você, eu quero continuar nesta família, eu quero continuar sendo seu amigo. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelo emprego, agradecer a Deus pela oportunidade que ele ainda não criou, mas vai criar e isso tudo se chama fé. E um Feliz Natal abençoado na presença de Deus. Valorize, dê amor, dê carinho àquele que está ao seu lado. Menos vida virtual e mais vida real com o próximo e lhe dê um abraço muito especial neste Natal. Feliz e abençoado Natal para todos. Que a gente possa fazer diferente, né? E que a gente possa cantar, buscar orientação, buscar paz, buscar iluminação do alto, iluminação divina para conseguir nos outros anos seguir a nossa caminhada. Vila Lobos cantou assim, Feliz Natal é o que nós desejamos a toda gente de boa vontade. Feliz Natal para o rico, para o pobre. Feliz Natal de paz, de alegria e de bondade. Feliz Natal de paz, de alegria e de bondade.